Música Obrigado professor por ter vindo Bom dia a todos É uma satisfação poder vir falar desse tema Aqui com vocês Num ambiente esse tão propício Para novas tecnologias É Provavelmente muitos dos Talvez muitos dos temas Do qual nós vamos falar Seja estranho às vezes para vocês Por conta da terminologia ser mais específica Mas o foco do nosso trabalho Ele envolve O desenvolvimento de materiais Usando técnicas fisico-químicas De modo que você consiga obter o material Que a gente está apostando Que vai ser muito mais eficiente Do que outros que já Existem no mercado Como é um tema relativamente novo No sentido de que as pessoas Segundo o público Que é o que foi passado E eu vou dar uma visão geral inicialmente Do que é o que se tem E depois Mais no final Eu especifico O trabalho Essencialmente onde se localiza esse trabalho E qual é o desafio Que está sendo colocado Então Para que vocês possam Entender Esse trabalho está sendo desenvolvido No Instituto de Física de São Carlos O Instituto de Física de São Carlos É um dos institutos de física Da Universidade de São Paulo Da USP Essa é a página do Instituto de Física de São Carlos No Instituto de Física de São Carlos Nós temos várias áreas Eu vou mostrar rapidamente para vocês Isso é só para quem quiser acessar Nós somos No Instituto de Física de São Carlos Em mais ou menos 80 professores Hoje nós vamos chegar a 82 E nós temos Essas áreas Que são as áreas Com que Basicamente nós trabalhamos A área de física A área de física Biomolecular Física computacional E ciências Do materiais E engenharia Que é o trabalho Do qual esse está vinculado Isso é só para que vocês possam Ter uma ideia do número de De pessoas Esse daqui é o campus Para quem não conhece São Carlos Esse é o campus Que a gente chama Área 1 Da cidade de São Carlos É um campus Que envolve Fica dentro da cidade A cidade de São Carlos Tem mais ou menos 220 mil habitantes Esse é um dos campos Que tem lá Nós temos hoje Uma nova área Que é uma área De mais de 30 mil hectares Destinada somente Ao desenvolvimento de ciência E tecnologia Que é o que a gente chama De área 2 Esse é o novo edifício Que está sendo concluído Em que vai ser desenvolvida Toda a parte De biomolecular E nanotecnologia E aí É só para passar rapidamente Essa é A entrada Do antigo laboratório Que é o que nós temos hoje Onde é que foi desenvolvido Isso que eu vou falar para vocês Bom O nosso trabalho Ele não é específico Em nanotecnologia Nós temos um grupo De pesquisa Que envolve mais ou menos 50 pessoas Em diferentes Níveis E dentro desse grupo De pesquisa Nós trabalhamos Com o desenvolvimento De que é o que nós chamamos De materiais E vitrocerâmicas Ou seja É os vidros Não esses vidros comerciais Mas sim Os chamados Vidros óticos Ou seja Você tem vidros Que são Vidros que possam ser utilizados Em dispositivos Que possam atuar Tanto de forma passiva Como ativa O nosso trabalho Essencialmente No Instituto de Física É fazer um trabalho Básico De entendimento E desenvolvimento De novas propriedades Nós temos um outro trabalho Que é o desenvolvimento De materiais Agora em escalas Que é a escala micrométrica Então agora nós estamos Falando de materiais Que tem Ou submilimétrica Que tem ponto Alguns milímetros Em diâmetro Com diferentes comprimentos E esses materiais Podem ser desenvolvidos Desde laser Até equipamentos Para a área médica São materiais Que são desenvolvidos Em temperaturas Acima de dois mil graus Celsius Ou seja Toda uma tecnologia Completamente diferente Do que A gente está acostumado E assim vai Aí você tem esses materiais Que são os materiais Utilizados Num dado momento Foi feito muito esforço Para desenvolver A tal das memórias F-RAM Essas memórias F-RAM Você depende De um material Ferroelétrico Esse é um dos estudos Os nanomateriais Ou vinculado A nanotecnologia Que é o que eu vou Falar um pouco Para vocês E aqui E aí Materiais para laser Que é o que eu estava dizendo Muito bem Então aí Nós estamos lá Na cidade de São Carlos E temos esse Grupo de 50 pessoas Trabalhando mais ou menos Nisso Porque a questão É o seguinte Como é que você faz Pesquisa Em fronteira Em uma tecnologia Que é extremamente nova Extremamente competitiva Você precisa ter uma equipe E uma equipe muito Bem concentrada Para isso A gente sempre representa Essa tela Que é uma tela Da Tarsila Do Amaral Que é de 1933 Que ilustra Esse daqui É o início Da industrialização Da cidade de São Paulo Em que você tem Os diferentes personagens Que contribuíram Para essa cidade Chegar ao que está A gente usa Essa mesma filosofia Então nós temos Um grupo de pessoas Que é físico Químicos Da engenharia Pessoal ligado A parte de microscopia Para desenvolver Todo o trabalho Hoje não se faz Pesquisa na fronteira Em materiais Em novos materiais Em nanotecnologia Se você não tiver Uma equipe Que seja uma equipe Multidisciplinar Muito bem Qual é então O problema Que a gente tinha Científico e tecnológico Que nós nos propusemos A fazer Então para entender Qual é esse problema Nós temos que lembrar Do processo Já que a gente está Falando de iluminação Nós temos que lembrar Um pouco De como que as coisas Acontecem Então Essencialmente É só para ilustrar Esse é o mecanismo Que é o mecanismo natural Ou seja Você vai lá E queima O que você encontra Na natureza Para você ter iluminação Que foi Os primórdios Depois você tem O desenvolvimento Da indústria petroquímica Para chegar Então No desenvolvimento Da parafina Da querosene E tudo mais Depois você já tem O desenvolvimento Agora de tecnologia Mesmo Que seria O final do século XVII Começo do século XVIII Quando aparece Então o uso Dessa mesma Ideia aqui Mas agora Utilizando a energia elétrica Para isso Nós tivemos que esperar O desenvolvimento Que é o desenvolvimento Da energia elétrica Bom Isso nós temos Até hoje Tá certo Qual é o grande gargalo Com uma lâmpada Como essa Primeiro que o ciclo De vida energético Dela é muito baixo É somente mil horas A partir disso Isso não serve mais Um outro problema É que A conversão de energia Que você tem Ou seja Quando você coloca Uma lâmpada Dessa Quando você vai tocar Essa lâmpada Essa lâmpada Está em uma temperatura Muito elevada Esse aquecimento Adicional É tudo energia Jogado fora Então é isso Que é o que Não se quer Então esse é parte Do problema O problema é um pouco Mais amplo Mas só para situar Nós então Do ponto de vista Tecnológico Então se iniciou A criação da lâmpada Que foi a lâmpada Fluorescente Aí nós já pulamos Para o século XIX Quer dizer Já tivemos que entender Um pouco Sobre a questão Do átomo Propriamente dito Nesse caso aqui Nós passamos De mil Para dez mil horas É uma lâmpada Que tem uma lâmpada Chamada lâmpada fria No sentido Comparado com essa lâmpada Que é a lâmpada quente O problema que tem aqui Exatamente tem a ver Com a cor Que vocês estão vendo Que ela é extremamente branca E a gente vai falar Um pouco mais sobre isso E o outro Que é agora O mais recente Que tem no mercado Que é as lâmpadas de LED Que você sai Então de mil E vai para vinte e cinco mil horas Do ponto de vista De você ter Além de ser muito mais compacto E não ter nenhum material Que é Que tem nessas lâmpadas Que não são muito Vamos dizer assim Do ponto de vista Vinculado ao meio ambiente Você nesse caso Você usa mercúrio E isso não é agradável Ao meio ambiente Muito bem Qual é o problema então Já que nós chegamos A esse ponto E temos um Um tempo de vida Vamos dizer assim Energético De vinte e cinco mil horas Por que você quer fazer mais? É que de novo A eficiência ainda é baixa Então a ideia Essencialmente era Aumentar a eficiência Esse é o primeiro ponto E aí a gente vai falar sobre isso E o outro é você fazer Com que essa cor Que está aqui Que é similar A essa daqui Voltasse a ser aquilo Para que nós fomos programados Então os nossos olhos O nosso cérebro Ele tem uma afinidade Por uma faixa de cor Ou que nós chamamos Uma faixa de temperatura E isso é dado Por isso daqui Então você tem Essa região aqui É a região Que é mais ou menos Aquilo que você enxerga Quando o sol nasce E quando o sol se põe Esse é o nosso Melhor momento Do ponto de vista De você olhar Que você olha E não fica Franzindo a testa Absolutamente nada Você consegue olhar Sem problema Esse daqui Seria o horário Mais próximo Ao meio dia Que é onde geralmente Quem tem o olho claro Especialmente Se não tiver com Um filtro Um óculos escuro Não tem dificuldade De enxergar Os LEDs Estão exatamente Nessa região aqui Então essa é a dificuldade Que você tem Então quando você cruza Com um veículo E o veículo tem Uma lâmpada Que é a lâmpada de LED Você tem uma dificuldade De enxergar Porque seu olho Não foi preparado Para isso Então qual que é o ideal? O ideal é que você tenha Um material Que seja Altamente eficiente Que seja De preferência Quente Quente No sentido Que ele venha Para esse patamar aqui Que é onde Esses seres Todos os seres humanos Foram programados Para isso Tá certo? Então esse é o grande problema É o grande desafio Que ainda não está Completamente solucionado Muito bem Para isso Num dado momento Do avanço Ou seja A palavra nanotecnologia O desenvolvimento nanotecnológico É muito antigo O que se tem De recentemente Por isso que virou Um tema de moda É a questão Dos instrumentos Capazes de você analisar Isso que é uma escala nanométrica O que que vem a ser Alguma coisa Que é nanométrica Ou alguma coisa vinculado Com nanotecnologia Se você pegar O fio de cabelo Humano O fio de cabelo Ele tem um diâmetro Que é da ordem De 50 a 100 micron Nós estamos falando Em alguma coisa Que é mil vezes menor Em diâmetro Isso É isso que é o que se faz Quando você chega A esse estágio O que você faz É agora Controlar Do ponto de vista atômico É como você agora Você manipula Os átomos E você consegue fazer Que as suas propriedades Agora ela seja definida Em nível atômico Isso te dá Muito mais precisão E te dá Possibilidade De você controlar Uma coisa Que a gente gosta Muito em física Que é estudar Defeitos em materiais Tá certo Então é isso que é O que tem por trás Aí é só um exemplo Muito bem Duas estratégias Você tem para fazer isso Ou você começa Do grande E vai para o pequeno Ou você começa Do pequeno E vem isso para o grande Tá Que é o chamado Top down E bottom up Essencialmente Eu vou falar um pouco Cada uma dessas aqui Para que vocês possam Entender Você pode tomar Cristais naturais Que o Brasil é rico Tá certo E sair quebrando isso Sai quebrando 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 Até chegar na escala Nano Então isso tem Dimensões de centímetro E você vai quebrar Para que isso chegue Na escala nanométrica Naturalmente Esse é um trabalho Muito mais bruto E leva a alguns problemas Um deles é a contaminação Então parte disso É um processo Que hoje já é um processo Industrial Mas não é usado Para tecnologias Que a gente chama Ou tecnologias avançadas Ou isso que está Ligado ao que é Mais ligado A ótica Ou a computação Então o processo É basicamente esse Você coloca o material E vai quebrando Esse é uma escala Já numa escala industrial E tem diferentes técnicas Para se fazer isso Uma delas Essa aqui é uma representação Em que você põe Bolas girando Que vai fazer o papel De um martelo E que vai quebrar Esse material Com isso você consegue Chegar em escala Que é a escala nanomérica O modelo que é mais interessante Em que você tem controle Sobre o processo Ou seja Você consegue ir lá E definir o que você quer É esse modelo Chamado Bottom up Então eu preparo o material A partir da origem E desenvolvo metodologias Para poder fazer com que Esse material atinja O tamanho E as propriedades Fisico-químicas Que eu desejo Então são técnicas Geralmente chamadas De técnicas químicas Em português Não sei exatamente Como é em português Mas é soft chemical Mas Existem diferentes formas Essencialmente você tem O material a partir De solução E em solução Você vai para Para ter o material sólido Então Um pouco de química Aqui só para assustar Um pouco Essencialmente o seguinte Você tem Uma quantidade De materiais Químicos E esses materiais Químicos Você coloca isso Para fazer uma solução A partir disso Então Você pode fazer Diferentes materiais Ácido cítrico Nós comemos Não tem problema nenhum É extremamente barato Você utiliza Algumas técnicas Para chegar no material Como esse daqui Isso daqui é um polímero Eu vou mostrar para vocês É parecido com isso daqui Isso daqui é parecido Com a gelatina Certo Então eu tenho aqui Uva Limão Várias gelatinas Então é Só que isso não é Isso daí é exatamente Aqueles materiais Que nós fizemos Cada cor aí Carrega em si Um conjunto de propriedades Que nós estipulamos Na entrada Então na entrada Nós dissemos O que a gente queria Então cada um deles Aí tem esse tipo de coisa Muito bem O que nós fazemos Então uma vez Que você tem aquele material Naquela forma Transparente E tudo mais Veja que eu tenho Um material polimérico O material que a gente deseja É um pó Pó Como se fosse areia Só que o tamanho Desse pó É nanométrico É isso que nós queremos Então Para fazer Para eliminar o polímero Eu posso fazer De diferentes formas A que a gente mais utiliza É o processo Chamado processo de queima Então O processo Para você queimar Você tem que saber Que temperatura você vai queimar Então Nesse caso A gente usa uma técnica Que ele me dá Quanto que eu Eu tenho de massa De entrada Que eu estabeleço Como 100% E quanto Muda essa massa Conforme eu vou aquecendo Até temperaturas altas Como 1200 graus Celsius E no outro registro Eu faço O que que está acontecendo Do ponto de vista De energético Isso daqui Ele é fundamental Porque Olhando para essas temperaturas Que depois eu vou dizer Como que esse meu material Vai ficar ou não Como eu vou mostrar para vocês Então Só para que vocês tenham uma ideia Aquelas gelatinas Ficam isso Está certo? Em diferentes estágios Já perde aquele aspecto Mais saboroso E aí O que acontece com o material Agora já no estado sólido É que a gente vai controlar Uma das possibilidades É você ter Ou o material cristalino Que nós chamamos Ou seja Que isso é tudo bem organizado Ou o material que é não cristalino Que eu tenho Parecido com o vidro Que é um sistema Que é mais desorganizado Muito bem Aqui não sei se vocês Conseguem ver Mas esse daqui É o resultado Do material Pós queima Numa temperatura Que é uma temperatura Em que o material Já está cristalino Está vendo esse pontinho aqui? Esse daqui É uma partícula Sólida de um material Esse daqui Tem um diâmetro De 60 nanômetros Então 60 nanômetros É o tamanho Dessa partícula Se você Tem uma coisa Que a gente faz Que é muito simples Que é você comparar A área superficial Dessa esferinha aqui Com o volume dela Quando você faz isso Você divide a área Por volume E compara Com os outros materiais O que acontece Que essa relação Área-volume Ela é muito elevada Isso significa Que esse material Ele é Extremamente reativo Ele é extremamente Energético Superficialmente Então se você Encostar Ou ele estiver Muito próximo De outro Ele já faz Ele adere E forma isso Que nós chamamos Tecnicamente De aglomerado Um dos desafios Disso É você não ter Esses aglomerados Por que? Porque se eu tenho Esse aglomerado Apesar de que Cada partícula Ela é muito pequena O bloco Ele tem microns Ele volta no tamanho E eu perco Exatamente a propriedade Então Um dos desafios Que nós temos Exatamente ainda hoje É você fazer Com que consiga As partículas Todas assim Sozinhas Nesse tamanho Veja que 65 nanômetros De tamanho Se você pensar Em termos de Vírus Bactéria E tamanho da célula Do sangue Nós estamos Abaixo disso Em alguns casos E isso faz com que Nós temos uma situação Agora completamente Diferente também Se eu conseguir Fazer todas E deixar todas Separadas Eu tenho que manipular Isso de uma maneira Que eu não posso Deixar que isso Vire uma suspensão Porque se eu tiver Uma suspensão Aqui E ela pode ser Benéfica ou maléfica Você pode decidir Se eu tiver uma suspensão Eu tenho que ser Controlar Porque nós não vamos Enxergar Tá certo Então É um processo Em que O nosso pulmão Não foi programado Para ver coisas Tão pequenas Assim Então veja Que nós estamos Preocupados com o olho Para beneficiar o olho Mas eu não posso Alimentar Vamos dizer assim Trazer um benefício Para o olho Em detrimento Ao pulmão Então essa é uma situação Que é uma situação Que se controla Então esse processo Ele acaba sendo um processo Ainda complicado No sentido Que você tem que fazer Isso em compartimentos Muito bem controlado Certo Muito bem Aí são diferentes maneiras Para você Desaglomerar aquilo lá Porque veja A barrinha aqui É 5 microns Esse negócio aqui É um tijolo Para a gente Isso é um tijolo 5 microns é um tijolo Ele é menor Que o diâmetro Do fio de cabelo Mas ele é muito grande Perto daquilo que a gente quer E aí você tem Diferentes estratégias Para poder mexer com isso E fazer com que esse negócio Modifique de tamanho Vamos lá Muito bem Aqui você tem então Aqueles materiais Que eu mostrei anteriormente Que eu estava chamando de tijolo O que acontece Quando você coloca isso Você faz isso Uma suspensão A ideia essencialmente É ser capaz Seguinte Eu faço o material Ele é pequeno E aí eu consigo Colocar ele num outro meio De maneira que eu deixo Isso numa suspensão E eu posso trabalhar Com essa suspensão De modo que depois Eu posso fazer Todos os depósitos Que for preciso Nesse caso específico Você tem o material E nós estamos mexendo Numa variável Fisico-química Que é o pH Então se você olhar Aqui Eu tenho um material Na verdade De um tamanho Que a gente chamaria Que está em micrométrico Porque eu não consigo Deixar minha solução Transparente Eu tenho resíduo De fundo aqui Aqui é muito menos A foto está muito ruim Mas em pH igual a 10 Eu tenho uma solução Transparente Completamente transparente Então isso permite Que eu tome uma solução Dessa Faço essa Produzo essa solução Num lugar que é Completamente adequado E transporto isso Para uma empresa Que vai fazer isso Em escala agora O processo de depósito Agora pode ser vários Agora eu posso depositar isso Sobre diferentes peças Posso depositar Sobre metal Sobre vidro Sobre qualquer material Para criar propriedades Específicas Uma das propriedades Possíveis É você criar Padrões Por exemplo Tanto em metal Como vidro Como material polimério Que seja Antirrisco Ou Que não fique Com a nossa impressão Digital E aí agora Você pode sonhar Em tudo que é possível Que você gostaria de ter E aí sair atrás De resolver Esse problema Do ponto de vista Tecnológico Muito bem Você podia perguntar O seguinte Mas esses materiais Eles servem para lâmpada Aqueles que eu mostrei Para vocês até agora Não Está certo Os resultados Daqueles materiais Eles O tamanho Que você tinha Era tão grande Que você não tinha O resultado Que mostrava Que o material Era luminescente Ou seja A hora que você Jogava alguma luz Ele gerava Uma outra Certo Então O que a gente fez Foi desenvolver Lá em São Carlos Uma técnica É o seguinte Isso que nós chamamos De resina aqui É aquele material Que eu mostrei Para vocês É a gelatina Queimada Certo Queimou a 300 graus Depois você tem Duas técnicas De tratamento Que nós utilizamos Uma é o ar A outra é o nitrogênio E o que você tem É uma situação Como essa Nesse caso Você gera Só a queima Do polímero Na verdade Ela transforma Tudo isso Em carbono E depois Você retira O carbono Posteriormente Sem deixar Que as coisas Acabam tendo Uma reação Com isso Você tem Um material Mais disperso Comparado Com o processo Que é feito No ar Bom É Vai Aí é só O resultado Para vocês Terem uma ideia Esse é o tamanho Convencional O tamanho Está em torno De 65 micro No médio E aqui Nós chegamos Com outro processo A 14 nanometros Era 65 nanometros Nós conseguimos Baixar para 14 nanometros Melhora a relação Área Superfície Aí é só Para ver Uma outra técnica Que tem É extremamente simples Essa eu trouxe Por curiosidade Você usa o microondas E você faz Um processo Similar Só que você usa Um microondas Qual é a vantagem Dessa técnica A vantagem Dessa técnica É que você usa Duas grandezas Agora Lá eu só estava usando Temperatura Do ponto de vista De aquecimento Agora eu uso Pressão e temperatura Quando você faz Isso você mexe Nesse aspecto Aqui Está vendo Eu tenho o mesmo Material Com um aspecto Diferente Então aqui É o mesmo Com outra condição O que faz É o que a gente Fala assim Você modifica A morfologia Da superfície É como se eu olhasse Para essa cadeira Eu tivesse Essa morfologia Dessa cadeira Dessa forma E eu invertesse Ou colocasse Do lado O encosto Para cada posição Dessa Eu tenho uma característica De superfície Diferente Que vai reagir Diferente Para cada material Então eu posso Ter o mesmo material Mexendo na morfologia Dele E eu tenho Respostas Que são Respostas Distintas E aí são vários Materiais Você consegue fazer Desde agulhas Assim Até materiais Cúbicos Como esse Muito bem Então O que é o processo Da lâmpada Como eu disse Nós trabalhamos Em equipe Está certo Então O nosso time Ele era Tem duas pessoas De São Carlos E aí eu só estou colocando Os pesquisadores E não O nome de todos Os alunos Envolvidos Então tem Duas pessoas Eu E essa pessoa Que agora Ele é professor Lá na Instituto de Física Na Federal de Goiás No momento Que estávamos Ele era Aluno de doutorado Os dois colegas Da França O Alain É o coordenador Lá Esse é um brasileiro De Mato Grosso do Sul Que fez o doutorado Lá com a gente Está desenvolvendo O trabalho com o Alain E esses dois colaboradores Lá O que é o trabalho Que é feito na França Toda a parte de caracterização Para a gente entender Está certo Então é isso Que a gente vai Falar aqui Muito bem Como que apareceram as coisas Veja só No desenvolvimento científico Que você tem Nessa área O que acaba acontecendo É que nós não estávamos Quer dizer Nós não paramos um dia E falamos assim Vamos fazer material Para fazer LED Porque nós estamos Interessados nisso E a gente fez essa história Do jeito que eu estou contando Para vocês Estou contando a história De hoje Certo? 2013 O que acontece É que nós estávamos Interessados em um outro material Que é chamado fósforo E por isso que vai aparecer A palavra fósforo Que na verdade é um material Quando você joga radiação Especialmente UV ou raio-x Esse negócio faz Que esse material Tenha uma luminescência colorida Então a ideia Então a ideia era completamente diferente Era um estudo Mais vinculado A indústria automobilística Que era para fazer estudo De cabeça de pistão Que não tinha nada a ver com isso Está certo? Então a gente estava pensando Numa coisa E aí o que a gente fez É o seguinte O nosso objetivo Era pegar e fazer Esse depósito De maneira controlada Para evitar pontos De combustão específico Nessa cabeça Desse pistão O que a gente fez Foi Uma vez com o material Nós iluminamos Esse material Com um laser Que é de ultravioleta Com alta potência E começamos Quando você ilumina É automático Você pega Um pouquinho do pó É como se tivesse Um saquinho de pó Joga um laser aqui Que não é esse vermelho Ultravioleta O negócio ficou branco Na sua frente Mas branco A um ponto de pegar E você não conseguia olhar Naturalmente Ninguém é bobo Está certo? Você olhou assim Bom, muito bem Descobrimos alguma coisa Que nós não sabemos O que é Nem para que serve Uma coisa serve Serve para iluminar Porque ficou claro Nós estávamos fazendo Um ambiente escuro Acendeu a sala Então vamos ver O que vamos fazer Com esse negócio Que serve para iluminar E aí nós começamos E é nesse processo Que nós estamos Então o que a gente fez A partir daí Foi olhar Para aqueles processos Todos que eu disse De temperatura Que você consegue controlar Para ver se o negócio Consegue tirar aglomerado Consegue mexer na superfície E você vai olhando Para a luz gerada Em função do comprimento de onda A luz visível Ela é essencialmente De 400 a 700 Então veja Que a maior parte Da intensidade Que a gente tinha Era exatamente No visível Então era assim Beleza Então era exatamente Por isso que acendeu A gente viu a sala E aí eu assim Mas quando você começa A olhar nas temperaturas Se eu pego 740 graus É muito mais intenso Que essas outras E mais O máximo Está em torno De 600 e poucos nanômetros Lembra daquele gráfico Que eu disse lá Do pôr do sol Quando você está Em 3.800 4.000 Kelvin O que acontece Que você está Exatamente nessa região Que é do amarelo Para o laranja Então é como se eu estivesse Fazendo as coisas No pôr do sol Então é assim Bom, isso O meu olho Vê bem Então isso é O chamado A lâmpada quente Então nós vamos ter Uma lâmpada Nós podemos ter Um LED Que vai ter iluminação Que vai aparecer Com a lâmpada de filamento E não vai fazer mal Para ninguém Nós vamos conseguir Fazer ele intenso E vai ser frio Tudo isso Você vai fazendo Vou fazer isso rapidamente Nós começamos Em 2008 Estamos em 2013 Você tem que considerar Que parte da história É o desenvolvimento anterior Então Quando você soma tudo São 10 anos Para poder Você chegar Em determinados pontos Muito bem O que mais que nós vimos Nós vimos também Que se você mudasse Ao invés de usar um laser No ultravioleta Você colocasse outros Você restringia A região Que era a região Que você teria De iluminescência Então veja Se eu fizer com uma luz verde Que hoje eu posso ter Um laser verde Desse simples Né Eu vou ter um processo Que é o verde Esse daqui Que vai estar mais centrado Exatamente nessa região Laranja e amarelo Então Dependendo da iluminação Que eu coloco Eu vou ter Uma cor de luz Saindo diferente Então eu consigo Controlar um pouco mais Então eu consigo Controlar O tamanho Eu consigo controlar Se vai ter aglomerado Ou não Eu consigo mexer Na morfologia E agora Eu consigo mexer No espectro De luz Que vai sair Desse meu material Bom Esse era um material Que é o material Que depois No final Ele vai aparecer Que é o que nós fizemos A patente Mas a gente começou A verificar Junto com outros Pesquisadores Do nosso centro Que trabalham com isso Então veja só Em 2000 Já foi feito um trabalho Que mostrava Que você tinha um resultado Como esse Só que as pessoas Olharam E não achavam Que isso poderia ser usado Para lâmpada Então o que acontece Às vezes em ciência É isso Você tem a informação E ela fica vagando Então é aquele negócio Que o bilhete premiado Passa na tua mão E você passa para outro Está certo? E aí passa para outro Num dado momento Acontece Por quê? Porque o efeito Era muito pequeno Como o efeito Era muito pequeno Ninguém ficou interessado Em usar isso Muito bem Por que que esse negócio Seria interessante? O que acontece é o seguinte No desenvolvimento agora Um dos processos Ou uma das Necessidades Que nós temos É De energia Comida, água E energia É o básico Sem isso Não adianta Todo o restante Está certo? Então a questão De energia O departamento De energia Dos Estados Unidos Em 2009 Colocou alguns Requerimentos De desafio Para todos Os pesquisadores Naturalmente americanos Para os grandes Laboratórios Que iam se pagar O que deveria se chegar E qual seria a meta Então a meta Era para Você ter um rendimento Quântico Que é o que nós chamamos Nesses LEDs No ano No ano de 2025 Chegar A 81% Está certo? Então Que é dentro Desse processo Que é o processo Tradicional Que se tem aí Então a meta É assim Em 2025 Daqui 12 anos Que a gente tenha isso Em escala industrial Com rendimento De 80 e tantos por cento Hoje o rendimento Quanto está muito aquém Disso Que estão Do ponto de vista Industrial Muito bem Os LEDs De uma maneira geral São esses processos Que nós temos aqui Então você tem O LED O azul Você tem esse daqui Que você gera Dependendo desse fósforo Que está aqui Que é o chamado Material luminescente Você pode ter O branco também Que é esse que a gente Estava mostrando Logo naquela foto No começo Qual é o problema? O problema é que Isso daqui é composto É uma composição De cores Do vermelho Do verde Do azul E aí o que você tem São os elementos Que são os elementos Terrasaras Esses elementos Químicos Que vão dar Essas cores São elementos Que são muito caros E não é tão fácil Você processar isso O que a gente Trabalhou foi Ao invés de fazer Uma composição Como essa Como eu mostrei Já para vocês O nosso sistema Já gera a luz branca Como um todo Com um LED Que é um LED Que já é existente No mercado Então eu só teria Que fazer uma adaptação Adicional no LED Que é colocar Uma película Desse material Sobre ele E aí tem várias Possibilidades De arranjo Que se podem Serem feitas Isso são Estudos Já apresentados Na literatura Então bastaria Você pegar Alguns desses Para começar A testar Isso que é o que você tem Bom Isso daqui É o que gera O RGB B lá Esses são os materiais Você tem Sério Európio Aqui você tem Sério Európio Térbio Aqui eu tenho Manganês Que não é um terra rara Eu tenho Európio Então eu preciso Compor Veja que é muito mais Complexo O processo aqui O nosso material É esse daí É um material Que ele é basicamente Aluminato De bório Ítrio E alumínio Ou seja Apesar do ítrio Estar dentro Desses elementos Colocados Como terra rara Nós já temos Um estudo Que nós não precisamos Dele Então esse é o estudo Inicial Que é o que eu estou Mostrando para vocês Então esse é Quando você ilumina O material Cada temperatura Dessa representa Que o material Que está aqui Foi tratado Naquela temperatura Luz visível Esse daqui É o resultado Quando você coloca No escuro E ilumina Com luz ultravioleta Veja aqui Esses dois Você não enxerga Desaparece E aqui você vê Você consegue ver O recipiente Sem nenhuma Vinculação Com outra cor E você tem aqui Esse ponto aqui Que é o ponto Mais intenso Dessa iluminação Parecido com Essa iluminação Mais branca Tá certo Então é onde A gente então Foi Explorar E aí você tem Exatamente isso daqui Esse material Que eu disse para vocês Então é o boro Alumínio Ítrio Tratado Nas mesmas Temperaturas Mas em condições De preparação Diferente O que que é Que acontece Você mexe No processo De preparação Você mexe Nos elementos Iniciais Ou seja Nos ingredientes Que você está Utilizando E a sua intensidade Ela vai mudando Então Esse sinal Que vocês estão vendo Isso vocês só estão vendo Porque ele foi ampliado Dez vezes Esse é o sinal Original E esse é o sinal Original Então Você vê a mudança Que é o que tem Mesmo sendo em escala Arbitrário Qual é o resultado Que é o que você consegue Obter E aqui está o resultado Que é o resultado Mais importante Que é A eficiência quântica Do material Então A eficiência quântica Do material Com a iluminação Do LED Em 385 nm Ela estava dando Aqui no ano passado 75% Nós Isso foi no meio do ano A tese do Vinicius Foi a defesa Não Isso foi no começo do ano A tese do Vinicius Foi defendida No meio do ano E nós estamos O último resultado Que nós temos É de 90% De eficiência quântica Que é superior Aos 80% Para 2025 Muito bem Isso aqui então Diz para a gente Qual é a temperatura Que é a temperatura Que é o que você Ia trabalhar Está certo? Bom Aqui então Está o resultado final E naturalmente A patente Que foi depositada Então esse é o sinal Que é o sinal do LED Está certo? Então o LED Tem o sinal dele Em 385 E esse é o resultado Que é o resultado Do nosso material Centrado mais Nessa região aqui Então aqui tem O diagrama de cores Então vocês tem Essa cor aqui Que é os 600 graus Que aparece Está mais para o branco E você vai controlando Essa temperatura E você vai trazendo Isso mais para a região Que é a região do laranja Então se você agora Lembrar da imagem Do fogo Então nós estamos Basicamente Naquela Na cor Referente A chama Da vela Ou do fogo Muito bem Então essencialmente Era isso que eu queria mostrar Esse é o ponto E aí você podia perguntar O seguinte Bom Muito bem O quanto que isso daí Virou Já que eu posso comprar Como eu mostrei para vocês Fiz questão de mostrar Nós estamos todos Um processo Que é no processo De você entender isso Quer dizer O resultado Uma vez que você consegue Por exemplo Esse resultado Da eficiência quântica Apesar de ter feito Uma quantidade De amostra razoável Essa é a dispersão Do que você tem Você ainda precisa Desenvolver muito Porque isso é feito Em escala Em escala de laboratório Quando eu digo Escala de laboratório Eu estou querendo dizer o seguinte Quando nós produzimos o pó Nós produzimos 10, 15 Eu consigo fazer até 500 gramas de pó E 500 gramas de pó Você não faz nada Está certo? Eu preciso desenvolver Uma tecnologia No passo seguinte Que é Eliminar esse desafio Que é de você conseguir fazer Pelo menos uma tonelada Veja que como o material É muito pequeno Eu tenho um problema de volume Então eu vou ter um problema Para guardar esse material Então desafio Problemas É o que mais tem Para a gente solucionar ainda O que é vantajoso? O que é vantajoso É que a gente já percorreu o caminho A gente já sabe Pelo menos o básico Do que tudo Que está acontecendo O que a gente está fazendo agora É tentar manter isso A sobrevida disso Um outro ponto Que poderia ser importante É você dizer o seguinte Bom Isso fica vivo Quanto tempo? Qual que é o meu tempo de vida? Essa resposta Nós não temos ainda Em escala Ou de um dispositivo completo Porque o que eu tenho É feito em laboratório E aí não dá para você pegar E dizer o seguinte Olha o meu fica 25 mil horas Se eu fizesse isso Eu estava sendo Não ético Está certo? Estava sendo antiético Então é uma situação Que não se faz Nosso estágio É um estágio De pesquisa De desenvolvimento E é isso que é o que nós fizemos A patente é fundamental Porque você está fazendo a ideia Está certo? Muito bem Então Por isso que a conclusão é essa Se você tem materiais São promissores Para serem fósforos Por quê? Porque ele pode ser Que no final das contas Num dado momento Por um outro problema Talvez de engenharia Ou de produção Ou de escala Ou de custo Você não consiga transformar isso E aí eu vou dar um exemplo Para vocês muito claro Nós conhecemos o mecanismo De energia fotovoltaica Há muitos anos Poderia Nós temos sol Uma quantidade Muito grande Mas nós não temos Painéis solares Colocado Em todas as casas Para você fazer a conversão Da energia do sol Em energia fotovoltaica Não é porque a gente não sabe Está certo? É porque é inviável hoje Então os processos Veja só Quando se fez Energia fotovoltaica Em algum momento Pessoas Como que envolvidos Com a pesquisa Como eu Essas pessoas Fizeram o seguinte Elas Foram lá e diziam Não Nós vamos resolver o problema O que vai acontecer Que nós não vamos ter mais Necessidade disso Nos países Especialmente próximo do Equador Vai usar energia solar Para você fazer iluminação Fazer tudo isso Porque o rendimento É muito alto Não sei o que Nada disso aconteceu Nada disso aconteceu Além de todos os anos Que já tivemos Nesse desenvolvimento Aqui é a mesma coisa Então O máximo que eu posso dizer É que o material é promissor Por que? Porque ele tem todas As características Que tem os LEDs existentes Todas E eu consigo eliminar Algumas etapas Então é isso que é O fundamental E é isso que de certo modo Eu acabo colocando aqui agora Por exemplo Você consegue produzir Os materiais Em escala nanométrica Você consegue fazer Um material por solução Que é altamente versátil E você tem Baixas temperaturas Ou seja Eu não gasto tanta energia Para produzir isso O custo é relativamente baixo Eu tenho alta pureza Eu consigo controlar Não tenho problema Com relação ao meio ambiente Está certo? E aí eu tenho várias Dissas que eu acabei dizendo Para vocês Que é Uma coisa que é importante É isso Eu consigo fazer Essa modulação Que é a modulação Da cor que eu disse Para vocês E isso é um grande diferencial Porque agora Eu consigo fazer isso Eu consigo fazer isso Mexendo só Num ponto Que é a temperatura Que eu trato o material Veja Eu não preciso colocar nada Eu pego o mesmo pó E esse mesmo pó Eu vou tratando Em temperaturas diferentes E eu vou tendo cores diferentes Essa que é a essência E aí eu consigo ter A eficiência alta Por isso daqui E é isso aí E eu estou à disposição Muito obrigado Se alguém tiver alguma pergunta Desde que não seja Como faço o negócio Só tem esse Acho que ela vai dar Boa tarde já Eu sou o Carlos Yunus Aqui de São Paulo Eu faço Eu sou meio empresário Meio pesquisador autônomo Nessa área de iluminação De estado sólido E energia solar e eólica Estou no estado assim Inicial Mas tenho Importado várias lâmpadas Da China Principalmente Para testar Já estou uns 3 anos Nesse processo Então já entendi Mais ou menos O que é bom O que não é O que é interessante O que não é Mas tem muita coisa Que eu não conheço Então a sua presença É muito importante Aqui Muito obrigado Obrigado E assim O destino Da minha pesquisa Minhas intenções É assim Que nós possamos Ter possibilidade De abrasileirar Essa tecnologia Principalmente A produção de semicondutores No Brasil Que infelizmente É muito lerda Dizem que existe Mas eu desconheço Como é que anda O cenário É na verdade Nós não temos mesmo O grande problema É que nós estamos No Brasil Problemas no Brasil Tem vários Todo mundo consegue Elencar vários Mas o grande problema É que nós temos O nosso maior gargalo É falta de pessoal Quer dizer Hoje O Brasil já passou Por uma fase Que você tinha Problema de recursos financeiros Nós não temos mais Esse estágio Tão crítico Quanto foi no passado O problema hoje É você ter pessoas Realmente interessadas Pessoas realmente interessadas Em fazer Ciência básica Veja Que mesmo o salário Que já foi motivo De dizer Não o salário É muito ruim Então não sei o que Como deu Depois da estabilização Da moeda O salário Que se tem Essencialmente Nas universidades Nas empresas Que pagam Não é tão ruim Assim Está certo Naturalmente Você pode pensar Sempre num salário Muito alto Mas O salário Que nós temos hoje É superior Ao que se paga Em muitos desses países Especialmente da Europa Está certo Os Estados Unidos Têm uma política Diferente Se você é uma pessoa Extremamente competente Eles te pagam muito A hora que você não serve Eles também baixam O seu salário Então aqui é uma situação É uma situação diferente É isso Agora No Brasil nós temos Problemas de pessoas Nosso problema é o seguinte Faltam pesquisadores Não temos Então assim É a mesma tecla Que se bate Quando se fala Infraestrutura Não tem engenheiro Não tem físico Não tem químico Não tem biólogo Não tem um punhado de coisa Então nós fazemos um trabalho Muito grande De você pegar E tentar fazer Com que essas pessoas Venham para essa área Que é essa área De ciências exatas Nós não vamos Chegar no estágio De ter um material Para fazer Aquilo que você necessita Por exemplo Que é esse trabalho Que você está estudando Se você não tiver Uma formação Que é uma formação Mais adequada Não consegue Não consegue Infelizmente não consegue Porque não sou eu Que vou fazer Esse trabalho na indústria E não vai ser você Que vai fazer Esse trabalho na indústria Você pode até ajudar Eu também posso ajudar Mas eu preciso de gente No meio desse caminho E você também precisa Muito obrigado Eu tenho uma pergunta Não sei se é possível O professor responder É o seguinte A gente viu que é uma ideia Promissora Uma ideia muito nova Alta tecnologia Eu queria saber Na hora de comercializar Essa ideia Esse projeto Que vocês estão desenvolvendo Como é que vocês Que parâmetro vocês usam Para vender Para dar um preço Para algo tão novo Tão inovador Como é que vocês arranjam Para comercializar Como é que funciona isso Nós não sabemos fazer preço Essa é uma verdade O que acontece é o seguinte Veja O tal dos mesmos alunos Que eu estava dizendo Que está faltando A gente faz isso Porque você faz isso Pelo gosto que você tem Pela ciência O que me move Não é o salário Que eu ganho E nem as horas Que eu trabalho Qual as horas É chegar num ponto E você descobrir Um negócio desse Você quer descobrir outro Você quer descobrir outro E você acha Que você vai resolver Entendeu? Então você acha Que você vai resolver E vai conseguir Se você fizer isso Bom Num dado momento E o que a gente fez Você tem que tomar cuidado Só para também Não ficar entregando De graça Para quem tem Já gente suficiente Para fazer O que a gente fez Foi fazer a proteção Alguém interessado nisso Aí na verdade é o seguinte Na universidade Tem pessoas que fazem Esse processo Então eles fazem Esse processo lá E aí eles vendem Naturalmente as pessoas Perguntam Mas se você me perguntar Quanto é que custa isso Eu posso dizer Quanto nós já gastamos Até hoje Que foi muito Então não sei Como é que É esse tipo de coisa Então O custo na verdade Não é Vamos dizer assim Um dos nossos desafios Porque nós não vamos Fazer produção Entendeu? Eu não vou fazer Produção nunca Eu não tenho condições De fazer produção Para que eu faça produção Eu tenho que pegar E fazer o seguinte Eu tenho que ir para um outro instituto Num outro lugar E aí que vai ter Um outro grupo de colaboradores E aí nós vamos começar A desenvolver isso em escala Escala que eu estou chamando É isso Fazer assim Fazer uma tonelada Para mim é uma coisa assim Impensável Eu trabalho com 10 gramas de material Quando nós fizemos um quilo Foi um negócio assim Maluco Tá certo? Então o que eu vou fazer Com um quilo disso? Eu não preciso de um quilo Eu preciso de 10 gramas Para poder estudar Porque cada experimento Desse que eu faço Eu uso menos de um grama Com isso eu consigo entender O que a natureza está me dizendo Se eu fizer uma tonelada Eu tenho que ver agora Se isso que eu estudei Para pequenas quantidades Eles começam a ser reprodutíveis Ou não Se eu comprar Ao invés de eu comprar Um quilo de ácido cítrico Por exemplo Eu vou ter que comprar agora 10 toneladas Bom Eu não sei quem vende 10 toneladas disso Não faço a menor ideia Mas se eu comprar Essas 10 toneladas Aí tem aquele negócio Nas empresas Que é o controle de qualidade No que entra Você vai lá Tem que arrumar algumas técnicas Para poder especificar Eu não sei Boa tarde professor Boa tarde Meu nome é Taba Eu sou da revista Consumidor Moderno Queria perguntar duas coisas Era uma Mas você levantou uma lebre E agora eu vou ter que perguntar Primeiro eu queria saber Quanto foi gasto até agora Para Daí dá para Se ter uma ideia De quanto sairia isso Uma ideia bem vaga De quanto sairia isso Para o consumidor E Se existe alguma empresa Dessas grandes empresas Interessadas no projeto Interessadas em patrocinar Então vamos lá Vou começar de trás para frente Porque é mais fácil Empresa não tem Porque Isso ainda está Como está muito preso No meio acadêmico Ainda não tem Esse processo Porque a gente está numa Quer dizer Uma vez feita a patente Já apareceu Fomos a algumas feiras De inovação Mas ainda é sempre Um processo Que ainda está em estudo Então as empresas Sempre ficam mais reticentes Essa é uma coisa Também que acontece Quanto que O que se investiu Eu vou te dar a ideia Que é de um grande projeto Que nós tivemos Mas O dinheiro não foi todo Captado só para isso Está certo Mas era um projeto Nós ficamos 12 anos Com o projeto Ele era 1 milhão E 200 Daria então 144 milhões Em 12 anos Com equipamento Com bolsa Com tudo Então é o seguinte Veja Eu compro um equipamento Que nem eu comprei agora A gente pagou Que é um microscópio Que me permite Enxergar aquela partícula Pequenininha Eu paguei Isso em dólar Foi 300 350 mil dólares Mais ou menos Que seria 700 mil reais Então desses Cento e tantos milhões Um equipamento Já me toma Então eu tenho Vários equipamentos Que foram comprados E aí O gasto Equipamentos São todos importados O Brasil não tem Tecnologia Para fazer Esses equipamentos Então Você fala assim Agora Tem as bolsas Dos alunos De doutorado Enfiado nisso A bolsa O valor é baixo É Mas conta As do mestrado É mais baixo ainda Conta também Entendeu Então você tem 50 pessoas Em 12 anos Eu tive que pagar 600 salários Eu não Nas agências 600 salários Então você pode Multiplicar E só ver Quanto que dá Então As coisas são E na verdade Dentro desse bloco Quando eu pego Todos os times Participantes Nós éramos em 150 pessoas Então Não dá para dizer Pela entrada Mas o custo é alto De fazer pesquisa Isso é sem dúvida E esse é um grande problema Que as empresas Por exemplo E eu acho que não devem As empresas Fazer o grande investimento Na pesquisa Porque o investimento básico O investimento básico Você ter os equipamentos Básicos Uma vez que eu comprei Eu uso ele para tudo Tá certo Eu uso para fazer isso Mas eu uso para ver Célula Eu uso para ver Então eu consigo Porque você não faz Só um trabalho Você faz mais do que um Então Acho que você tem um momento Na empresa Que você pode fazer isso Por exemplo A Petrobras faz isso Ela tem grandes equipamentos Mas a Petrobras É uma grande empresa Certo Empresas de base tecnológica Em São Carlos Nós temos 250 empresas De base tecnológica Empresas de base tecnológica Começa assim Tem Uma pessoa Que teve a ideia E às vezes o aluno Duas As pessoas ganham tudo de bolsa As pessoas Não vão fazer nada E na sua opinião O que você acha Que o governo Que medida Que deveria ser tomada Pelo governo Para facilitar Esse tipo de pesquisa Já que a gente vive Um momento tão delicado Em relação Em relação à geração De energia O que você acha Que o governo Deveria fazer Deveríamos Ter mais Mais benefício Para as empresas privadas Patrocinarem O governo Deveria investir mais Apesar desse Grande problema De orçamento O que você acha Na sua opinião Eu acho que tem Três pontos Que são fundamentais E eu acho que é o seguinte O governo Já devia ter feito Primeiro é o seguinte Você tem que investir Na formação de pessoal Você tem que fazer isso Se você não fizer isso Você não vai conseguir Eu acho que isso é fundamental O segundo é o seguinte Você tem que fazer Um esforço grande E é muito grande Para aproximar As empresas Das universidades Mas de maneira eficiente De maneira eficiente De modo que você faça As parcerias Realmente acontecerem E é um outro ponto É você definir O que realmente Você quer Como áreas prioritárias Porque hoje O governo tem Se você entra na parte Do governo federal No Ministério da Ciência e Tecnologia O CNPq O ACAPS Ele vai dizer As áreas são prioritárias Lá tem nanotecnologia Aí eu te pergunto Quantos centros De nanotecnologia Nós temos Entendeu Quanto que realmente Foi colocado A coisa mais simples Que tem É eu te dar dinheiro Porque é o seguinte O dinheiro Tudo bem Pode ser difícil Eu conseguir pegar Lá do orçamento Dribar o ministro Lá para me dar o dinheiro Ou a presidente Mas uma vez que eu te dei Eu passei o problema Inteirinho para você O problema é seu Você tem que pegar E dar a resposta E veja que a resposta Que você está me pedindo Eu não sei Eu vou ter que estudar Eu vou ter que formar gente Então o que acontece É o seguinte Não dá para você Pegar e fazer as coisas E deixar as coisas abertas Isso não funciona Você tem que ser Coisas focadas Então é o seguinte Nós vamos investir O que em nanotecnologia Realmente o que nos interessa O que nós temos capacidade Para isso Quais são as redes E o outro Que é Veja Eu posso te dar o dinheiro E o que acontece No Brasil também É que a cobrança é pequena Porque eu não te pago O que você deve O que você merece Eu te pago pouco Como eu te pago pouco Aí eu também não te cobro Então você fica nesse Nesse dilema É esse dilema do jeitinho Esse negócio do jeitinho Tem que acabar Isso daí é o seguinte Ou acabamos Com esse jeitinho Definitivamente Definitivamente Abolimos esse jeitinho De tudo Não serve absolutamente Para nada Isso tem feito um mal danado Independente de coisas Catástrofe Como agora Mas do ponto de vista A longo prazo A longo prazo Veja o jeitinho Que deram na educação Acabou Acabou com esse negócio Então você fica inventando 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 Então não adianta Então é assim Aí não adianta Você ficar lá O exame do PISA Foi muito ruim As pessoas não sabem O que é assim Não adianta Não adianta Porque isso é Você fazer a leitura O problema é você Atacar os problemas Mesmo Realmente Nós vamos Não adianta Pegar e dizer o seguinte As universidades Absorvem muito recurso Então não dá Para fazer educação vaga Eu acho isso Uma falta de prioridade Eu acho que é simplesmente Falta de prioridade Então eu tenho que Definir algumas coisas E para isso Você tem que fazer O gerenciamento Você tem que ser feito Em cima de prioridades Essenciais a longo prazo E prioridades essenciais A longo prazo Passa pela educação Todo mundo fala isso Só que quantas vezes Você viu algum projeto Concreto lançado Você vê iniciativas Mas são iniciativas Pontuais Então Não vai resolver O teu problema Da sua empresa Não vai resolver o seu Eu já tive uma empresa De base tecnológica Nós fechamos A gente não dava conta De pagar o salário Entendeu? Porque o que acontece Você importa o material É mais barato Então Você percebe Como que é Quer dizer assim Não é que assim Você fica o cachorro Correndo atrás do rabo Não é isso não É só você pegar E parar o cachorro Para Para Pronto Você virou para lá Então tá bom É para lá que nós vamos Entendeu? E aí você vai Naquela direção Se a direção é certa Ou errada Você pode ver depois Porque você não tem Agora o difícil É você não ter direção Quer dizer Ou ter direção genérica Qual é a direção? A direção é genérica Vamos fazer tal coisa Então a indústria De semicondutores O Brasil já teve A fase que é Da microeletrônica Talvez para vocês Ou para alguns de vocês Seja o tema É muito antigo Mas existiu no Brasil Uma fase Que era a fase Da microeletrônica Então o governo Colocou dinheiro Empresas Para fazer O tal dos chips De silício Tinha Tinha empresas Fazendo o cristal De silício No Brasil Só que depois Isso não era prioridade Então foi Entendeu? Isso ficou Nós perdemos O bonde da microeletrônica Então qual é o risco agora? Perder o bonde Da nanotecnologia E a diferença É que A tecnologia De microeletrônica Era extremamente cara Porque Era essencialmente Baseada em maquinários Muito caros Isso Que eu estou dizendo É pó Nós fizemos No nosso laboratório Eu preciso de produto químico Simples Eu preciso de forno E preciso de alguns equipamentos Para fazer caracterização Ou seja Não é um negócio Nós não estamos falando de uma coisa Então perder esse bonde Aí não dá Aí não dá Aí não dá Muitas vezes Muitas vezes Que o investimento Capital público Até privado Ele muitas vezes Ele distorce Do bem comum Um exemplo É eficiência energética Associada a recursos naturais Hidrocarbonetos Essa história Que a gente sabe muito bem Como no Brasil funciona Quanto outros países Pensam na vida Sem petróleo Sem outros recursos naturais O Brasil investe Em águas profundas E deixa de investir Em carro elétrico Em lâmpadas mais eficientes Em energias renováveis Etc Como é que você vê isso? O interesse comum Às vezes Ele é Ele é Ofuscado Por interesse De pequenas corporações Seja elas privadas Ou públicas E outra coisa Em relação a eficiência quântica Que você falou Em torno de 90% Do experimento Que vocês estão fazendo Seria Eu injetar energia elétrica E perder em torno de 10% Só 10% Exatamente Tá E quando eu falo De uma lâmpada de LED Tradicional Que tem uma eficiência De 70% 80% maior Que uma lâmpada De filamento Por exemplo É Menos do que 10% Mas então Essa lâmpada de LED Também já tem Uma baixa eficiência Em relação a É porque você nunca consegue 100% O que acontece é o seguinte O tal do 100% É Na verdade Existe a segunda lei Da termodinâmica Que não me deixa Eu ter 100% Tá certo Então o que acontece é o seguinte Você não vai ter a situação ideal Quer dizer Ter esse material A 80% Do ponto de vista De escala comercial É um salto De conhecimento tecnológico Assim é absurdo Absurdo É muito grande O que acontece é o seguinte Veja Nós estamos falando o seguinte Eu injeto Vamos por 1 kW E eu vou sair Com 0,8 0,2 Vai virar calor Eu perdi no processo Como um todo De recombinação De defeito Uma série de coisas Que tem possíveis É esse que é o que tem É o que tem por trás Então É Aí não dá pra você Assim Você vai Naturalmente Todo mundo quer 100% Então você Esse é o É o O brinquedinho Que nós mesmos nos colocamos Cada hora a gente coloca o açúcar Um pouquinho mais longe Eu nunca pego ele Eu estou sempre correndo atrás Pra pegar Então é esse que é o trabalho De correr atrás disso É Agora Isso é uma coisa A sua outra É A primeira parte Da sua Pergunta é o seguinte É de novo Eu acho que é uma questão de foco Quer dizer assim Quando a Petrobras investe Por exemplo Em águas profundas Você pode não concordar Eu posso não concordar Mas ela tem um foco Tá certo Ela tem um foco muito claro E isso pode ser um benefício Muito grande Agora A discussão Que é o que a gente estava Fazendo antes Era a questão de você Pegar e fazer o negócio Espalhado Quer dizer assim É o que se fazia antes Vamos Pegar e estudar Por exemplo Materiais para eficiência energética E aí todo mundo faz um pouquinho De nada Então isso não avança Quer dizer Você avança Numa única ponta Que é formar pessoas capacitadas Mas você não consegue avançar Que é avançar no todo Que é o tal do Do comum Então Hoje por exemplo O Brasil é Você não pode Desprezar A capacidade Que nós temos De gerar energia hidrelétrica Que é extremamente barato Tá certo E eu não vou entrar no mérito Do impacto ambiental Que isso pode ter Mas é extremamente barato Veja aí Que isso veio de graça Para a gente Veio de graça Então Não dá para você pegar e dizer Olha eu não vou usar isso É muito melhor você usar isso Do que vou usar carvão Por exemplo Tá certo Aí você pode se questionar Nós precisamos ter usinas nucleares Esse você pode se perguntar Você vai dizer Bom Quanto é que vai gerar Para o parque de energia Quanto é que vai gerar tal coisa É essa que é a questão do foco É você olhar para a energia E olhar como um todo Entendeu Olhar como um todo E ver onde você vai colocar Então é assim Não dá para você pegar e ser Olhar para os sistemas E olhar para os sistemas Sem ter uma definição muito clara Que é isso que eu estou chamando de foco Nós temos problemas de energia elétrica Parte do problema que nós temos Parte do problema Ela tem a ver com a transmissão da energia Veja que não é da geração É a transmissão Os caras simplesmente não instalaram o cabo Os caras tinham que ter instalado o cabo E não instalaram Então o que acontece é o seguinte Não é que está faltando energia Porque não tem Porque não gerou Isso também é um problema Porque se seca Veja você ganhou um Você ganhou um presente O presente que você ganhou Está ali Bom de vez em quando Esse presente dá uma Dá uma desaparecida Então abaixa um pouco o nível da água Mas é de graça isso Entre aspas Está certo O que acontece é o seguinte Se tivesse uma rede de transmissão eficiente E que se tivesse feito estudo Para otimizar a transmissão Provavelmente a gente aproveitaria melhor a energia Porque parte da energia gerada hoje Ela é desperdiçada na transmissão É a mesma coisa que tem água Que nós temos um problema de água E você tem água vazando na cidade como um todo É isso É a mesma coisa Vaza água Nós perdemos água Porque o encanamento é antigo Porque vaza E nós perdemos energia na cidade Porque tem vazamento de energia Tem vazamento de energia Porque os fios são muito antigos A transferência nesses postes é muito antiga Tudo vaza Tudo vaza Onde começou a colocar fio demais grudado Gera ponto quente Gerou ponto quente Energia que você jogou fora Então o problema é o seguinte Não é a questão de você só ficar gerando Gerando Você tem que melhorar a cultura Do uso da energia Se você parar de perder Vai sobrar Vai sobrar Então veja Onde eu começo isso Eu começo na escola É lá na escola que eu começo Porque lá na escola que eu vou ensinar Para poder trocar a ligação em casa Quer dizer O cara constrói a casa A casa pode ser o mais simples que puder Pode ser a casa de um cômodo Mas se ele tiver conhecimento De como ele deve ligar Ele vai colocar Cinco, seis tomadas Não uma tomada Como é comum o pessoal fazer O cara coloca uma tomada Em algum lugar E aí o cara sai pendurando Extensão para tudo quanto é lado E bejamim E não sei o que Você pega aquele negócio E o negócio está fervendo Percebe? Então é esse que é o negócio É você olhar para o processo Olhar para o processo Do ponto de vista conceitual Eu tenho problema de transmissão Eu tenho problema de novas tecnologias Eu tenho problema de tudo E eu tenho que olhar para isso como um todo Tem uma coisa que eu chamo Quando eu vou discutir projetos novos Que a gente está fazendo um agora Que é usar esses materiais Para odontologia Está certo? E aí assim Que é a teoria do boi Que eu chamo O que você faz é o seguinte Você tem que olhar para o boi inteiro Não dá para você ficar olhando para o boi Porque você só quer a picanha do boi Eu quero um boi de picanha Você arruma? Entendeu? Eu quero fazer um boi Não tem boi de picanha Tem um boi inteiro Ele vai vir daquele jeito lá Você vai tirar a picanha Então Quando você vai fazer um estudo como esse Você tem que olhar para o boi inteiro O boi inteiro é olhar tudo É isso Acabou? Terminou Vou agradecer ao professor Hernandes pela palestra A gente inaugurou Igual eu falei ontem Essa temática nova de nanotecnologia O professor está fechando com essa segunda atividade Essa atividade tem tudo para crescer na Campus Party É muito legal ver o interesse de todos vocês em nanotecnologia E pode ter certeza que nos próximos anos A gente vai ter muito mais atividades nesse sentido E o professor Hernandes com certeza vai estar com a gente Obrigado Obrigado a vocês Tá bom? Obrigado